Olá galera do YouTube, bem vindo ao meu canal, mais um vídeo aqui que eu tô fazendo e dessa vez eu vou trazer um aplicativo chamado AutoRap aqui ó, opa abri errado aqui desculpa, deixa eu tirar essa configuração aqui, não sei por que que eu vou reparar aqui né, mas como vocês viram lá, eu chamo AutoRap, eu tenho vários aplicativos aqui ó, como vocês podem ver ó, esse AirDroid aqui, não sei se vocês conhecem né, ele dá para conectar o celular no computador né, tem uma Vaquinha aqui ó, não sei se vocês conhecem também, o Vaquinha Life, tem o Bingo Blitz, que também logo eu vou trazer vídeo dele também, eu vou trazer logo uns vídeos fazendo com ele também né, que ó tem, tem vários outros, porque tem um Magic Music, Magic Piano aqui também que eu já gravei um vídeo com ele, tem vários aqui ó, tem Need for Speed Monster One, que esse aqui eu paguei 99 centavos na época, olha só como baratinho né, 90% de desconto isso aqui ó, que vocês estão vendo aqui no vídeo ó, eu vou ver se eu consigo baixar ele no celular ó, só que como eu jogo com uma mão só né, então eu vou tentar baixar ele para jogar ele no celular também, para gravar vídeo com ele, esse aí eu paguei 99 centavos, foi na promoção da, na promoção de 90% de desconto no Google Play, vamos ao que interessa né, vamos ao que interessa né, vamos ao que interessa, na época eu paguei esse valor viu gente, na época eu paguei 99 centavos, tava no desconto bom, aproveitei ó, fui lá e comprei, mas vamos ao que interessa, esse aplicativo aqui ó, eu tô como vocês podem ver, eu tô VIP ó, VIP aqui né, aqui ó VIP, é porque eu pago, eu tô, eu paguei uma, é, um ano de, um ano de assinatura por 24 e 90, 24 e pouco, 24 reais, como vocês podem ver ó, eu desbloqueei todas as músicas ó, como você é no VIP, você tem todas as músicas desbloqueadas, então, como eu sou VIP, eu tenho todas as músicas desbloqueadas aqui, eu posso escolher a que eu quiser, e, ó, aqui ó, vou escolher essa aqui, então aqui vocês, como é que funciona esse aplicativo, ai, deixa eu sentar aqui, deitar aqui melhor, calma aí, as costas não doer, peraí, como vocês podem ver aqui ó, aqui ó, Falar, tá vendo ó, vocês tão vendo aqui ó, Falar, como é que funciona esse aplicativo, eu vou mostrar pra vocês aqui, como é que funciona, clica aqui em Falar ó, tá vendo, vai, vai, vai aparecer isso aqui ó, esse botãozinho aqui vermelho, ó lá ó, tá vendo ó, toque, toque no botão, gravar, e começa a falar, diga qualquer coisa ó, eu vou falar aqui, Alô galera do YouTube, que tá assistindo esse vídeo, um grande abraço pra vocês aí, se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like aí no vídeo, se eu gostei, compartilha o vídeo com seus amigos também aí nas redes sociais, se não é inscrito, se inscreve, deixa o comentário aí, viu, que eu vou tá lendo, vou tá respondendo, e esse vídeo aqui, eu tô gravando aqui pra você, pra mostrar o aplicativo da Play Store, né, pra Android, é, é, o Realto Rapp, não sei, não sei dizer se tem, assim, é, pra iPhone, mas eu acredito que tem sim, né, e, é isso aí, eu tô mostrando, eu tô gravando aqui pra vocês verem ó, vocês verem aqui o botão, vocês verem aqui o botão vermelho aqui ó, tá, tô a pausar, então, tá gravando aqui ao vivo, como eu tô gravando o vídeo aqui, então eu tô falando aqui, tô saindo aqui ó, vocês vão ver que sai tudo no aplicativo, obrigado, valeu. Agora vocês vão ver aqui como é que, como é que fica, depois é que tem as opções que se eu quiser salvar aqui ó, tem salvar desafio, desafio de batalha e solo, ó, vai começar a falar, ó, deixa eu aproximar o celular aqui perto, ó, tudo que eu falei tá saindo aqui ó, E aí E aí E aí Como vocês puderam ver né, ele vai gravando tudo que a gente fala, é isso aí galera, logo eu vou trazendo mais vídeos, eu to pensando em fazer tutoriais também né, inclusive eu to pensando aqui em fazer um tutorial se vocês quiserem aí que eu faço, deixa aí nos comentários aí no tutorial como criar duas contas no Google, no celular, como você ter duas contas no Play Store, se vocês quiserem que eu grave aí o vídeo mostrando como é que eu faço aí, vocês podem deixar um comentário aí tá, como ter duas contas no Google Play, então vocês, se vocês quiserem aí né, deixa aí nos comentários, tá bom, se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, mostrando como é que faz para duas contas no Google Play, é, e funciona mesmo viu galera, porque eu fiz no meu aqui e eu tenho duas contas, realmente, eu tenho duas contas da Google no Play Store, no mesmo aparelho, eu não sei, eu não sei dizer se funciona para você, se você tem como baixar aplicativos diferentes nos dois ou o mesmo aplicativo nos dois né, então isso eu não fiz o teste, não sei dizer se tem como como instalar o mesmo aplicativo que já tem um celular numa conta com a outra né, mas eu sei que dá para criar duas contas, dá para ter duas contas do Play Store, caso vocês quiserem ter um aplicativo caso não há conta e não quiser ter, usar outra conta pelo aplicativo então né, caso assim né, vocês não quiserem ter numa, só numa conta só, nem não quiserem ter na outra então, tem como vocês fazerem isso, e é, o que mais é, tem um outro aplicativo também que é quase parecido com esse né, mas isso eu vou estar passando em outro vídeo ó, é um aplicativo que é igual a esse aqui, eu falo, essa aqui ó, essa amarelinha aqui ó, essa aqui amarelinha ó, então eu falo, a mesma coisa aqui é igual aquele lá, o que a gente fala sai gravado também, então isso aí eu vou deixar na próxima aula, tá bom, próximo vídeo, quer dizer na próxima aula, no próximo vídeo, tá bom, e isso aí eu vou estar trazendo também vídeo, vou estar também tentando né, fazer vídeo pelo, no computador também né, vou estar planejando aí como é que eu vou fazer, pra gravar vídeo no computador né, o jogo sim, tem o mais, o mais possível que eu puder né, desculpa pelos vídeos que estão ficando longos, os meus vídeos que ficaram longos assim, mas eu peço a vocês que assistam, tá bom, que assistam até o final do vídeo, pra dar um apoio aí, obrigado, valeu, bom, boa noite, boa noite, é, bom semana, final de semana pra todos, tá bom, Deus abençoe vocês, isso aí, deixa os comentários aí que eu vou estar lendo, vou estar respondendo com carinho, a todos que, a todos que mandarem, que comentarem, deixar o comentário aí, deixar o gostei, se quiserem, se quiseram o nome do aplicativo também, pode colocar aí pra mim aí, nos comentários aí, se vocês quiserem os aplicativos que eu tenho aqui instalado né, se vocês quiserem baixar os aplicativos aqui, se vocês, que eu já postei vídeo aqui no canal, tem uns outros aqui que eu vou estar trazendo também, que é do, é, de gatinhos, tá igual aquele nome que eu postei da cabra lá né, né, é gatinho, tem cachorro, tem, tem de corrida também aqui, tem um de corrida aqui né, então tem vários outros aplicativos aqui que eu tô, que eu vou estar postando aqui também, que eu vou estar fazendo, criando, e é isso aí galera, obrigado, obrigado aí por vocês que tá assistindo, beleza, beleza, e valeu aí, eu espero apoio de vocês aí pro canal, que eu, né, tô, tô, tô me esforçando pra colocar um conteúdo bom no canal aí, pra que vocês possam, né, é, possam sim, é, curtir no canal né, valeu, obrigado pela força aí de vocês, quem não é inscrito se inscreve, obrigado, valeu, fique com Deus.